Ele não, ele nunca, ele nem fodei. Nossos corpos e subjetividade são estranhos, esquisitas, abjetas, anormais e monstruosos. Somos os nossos corpos. Somos o excesso. Somos o exagero que causa distúrbios em sua zona de conforto. Não existe uma edificação corporal que não seja política. O corpo é político em si. Viver em si é um ato político. Não existe corpo vivo que não seja modificado. Assumimos e nos levantamos contra a normatividade e a domesticação da vida. Não somos corpos dóceis. Nós queremos dançar ao som da destruição da normatividade compulsória. A biologia diz que sem diversidade não haveria vida. A cultura diz que sem diversidade não haveria vida. Nós dizemos que sem diversidade não haveria vida. Entendemos que compomos uma minoria. Entendemos que assim como chamadas minorias, sofremos opressão e parte de um processo de explosão social e segregação espacial. Por isso, e com plena consciência do sistema violento que vivemos, é que endossamos os discursos e lutas contra a misoginia, O machismo. O machismo. O elitismo. O sexismo. A gordofobia. O racismo. O capacitismo. O heterólarismo. As LGBTQI-fobias. A xenofobia. Lutemos contra o autoritarismo, a opressão e o controle dos nossos corpos, mesmo que isso implique levantes às próprias pessoas da comunidade da modificação corporal. Não queremos atender os interesses de uma vida normativa, pois não acreditamos nesse modelo fabricado e enlatado. A normatividade é uma ilusão violenta que fizeram você acreditar que é a única verdade possível. Não existe uma única realidade possível. Não existe o único modelo de corpo possível. Não existe uma única possibilidade de felicidade possível. Não existe dignidade sem autonomia sobre o próprio corpo. Não existe um único caminho. Nunca existiu e nunca existirá. Se for preciso caminhar na terra, caminharemos. Se for preciso caminhar na água, caminharemos. Se for preciso aprender a voar, aprenderemos. Adaptação, revolução, revolução. Vamos lá, levante a sua voz contra o ódio. Freaks contra o fascismo.